e a bomba de assuntos vai entrar até demorei demorou porque você não está na bda 8 anos que vai acontecer sábado agora eu tava até uma semana antes do evento até uma semana até uma semana tipo um pouquinho antes da semana e quatro dias ia o trio da deviazinha era eu inclusive eu que dei a ideia de colocar o wm no trio tá ligado só que alguém que não gostar não esque também não é conveniente olhou e falou que eu não tava preparado para o bagulho e que preferia colocar outra pessoa no meu lugar por méritos tá ligado assim merece mais que eu tudo bem tá ligado então vamos para cima e é por isso que eu não tô tá ligado falando tal pessoa tem mais méritos que você discordo não falando que a pessoa tem menos mas não discordo que tipo tal pessoa mereça mais ou menos seja argumento não não até porque tipo assim mano se você começar se eu começar a te contar os seus bagulhos você não vai entender porra nenhuma tá ligado pensa comigo assim eu não tô por porque não tenho méritos mas o joão negro tá sendo que o joão negro ganhou quase a mesma coisa que eu ganhei no ano a bda não para você ir para bda não é considerado o até da primeira bda até a outra bda da sete até a oito eu fui bombar depois da sete então para tá na oito em tese é o que você fez no ano que o joão negro foi tipo nesses últimos três meses dois meses que o joão negro se destacou eu me não sei se está com durante três tá eu não tô não falando que o joão negro não mereça tá pelo amor do joão negro merece muito tá eu fiquei muito feliz pelo joão negro mas por que que você usou ele como exemplo só é basque basque ganha batalha da norte toda hora roana rosa toda hora bicho chato desgraçado que eu odeio em batalha o basque pelo amor de cristo que é muito bom mano ele é muito bom mas quantas vezes o basque foi confirmado na aldeia solo esse ano é verdade porque que o basque tá saquei 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 outro vamo lá devilsinha devilsinha amo a débil amo a débil fala uma big four que a débil ganhou entendi eu entendo seu argumento só que eu não eu não entendo qual é o critério que eles usaram eu também não mas eu te dei três critérios diferentes como que eu não tô em nenhum dos três pode crer saquei não sou bom em evento grande realmente a ragnarok e o tank falam que eu sou muito ruim evento grande mesmo você foi bem né é mas um pouquinho só eu saquei tipo é foda a gente não saber os critérios que usaram então fica assim mano outra coisa a batalha dos caras batalha dos caras eu tô super suave quanto a isso a batalha dos caras se eles querem que eu esteja eu estarei se eles não querem que eu esteja eu não estarei meu caso agora infelizmente meu castigo vai ter que ser voltar na batalha dos caras tirar 20 folhinhas da bunda deles vai ser o que eu precisar fazer é que o resto ó eu tô falando aqui total sem saber o critério tá mas tipo assim uma uma coisa é evento que você se classifica que você vai por o por classificatória certo que aí é irrefutável você se classificou e você tá no evento um evento de aniversário não só o da bda tá todos os aniversários eventos aniversários que tem eu bruno entendo que o aniversário é como se fosse uma celebração e você vai chamar para o seu aniversário as pessoas que fizeram parte certo do último ano ou da sua história e como vai falar que eu não fiz parte da história do último ano da bda então o que eu ia chegar na real era tipo assim não era nem de você era por exemplo eu entendo o tiago mesmo quase não rimando a ser confirmado sempre porque ele faz parte da história da batalha da aldeia tá ligado então na minha cabeça repito não sei os critérios eu vou nessa linha de raciocínio sim de tipo assim chamar quem faz parte eu concordo eu concordo então porque eu acho que o vitu tá então eu não sei eu amo o vitu eu amo o vitu não é nada pessoal eu amo o vitu de coração de peito bicho meu irmão adoro o vitu de verdade mas é por mérito na aldeia o vitu não é pra tá em tese é tô falando se fosse esse bagulho né que a gente tá ligado por que que o Tonhão não tá então o Tonhão monstro esse ano também por que que o Tonhão não tá por que explica me explica tenta explicar o motivo do porquê o Tonhão não está na universidade do VDA eu achei que ele estaria ele eu acho que ele achou eu achei que todos nós achamos eu e o Aldão a gente fez umas listas tipo um bolão entre eu e ele e me disse que a gente achou que estaria esse ano para estrear estar na história da aldeia estar na história da aldeia não é requisito para estar na aldeia senão do rap estava faz sentido do rap vamos no maior campeão e eles estão então já dá para ver que outro argumento já foi jogado no lixo eu acho que é quem eu quero que esteja e quem eu não quero que esteja eu não sei mano tipo assim eu sei que tem o fato de tipo a galera meio que escolher ali entre eles os trios campeões eu realmente não sei mas fica assim aí já cai por terra porque eu tava é você tava em um trio né é e deixaram tipo deixaram até o 90 do segundo tempo para me chotar dele tá ligado e outra coisa espero que o AJ arrebente no bagulho não tenho raiva nenhuma do AJ ele entrou no meu lugar mas eu sou muito parceiro do AJ o AJ ele entrou a big for esse ano gosto muito da devilzinha também gosto muito do WM inclusive eu tive a ideia de chamar o WM para o bagulho porque eu gosto muito dele eu acho o MC muito foda mas a questão é que espero que arrebentem lá mas porque assim eu não tô puto não tô bravo não tô triste acho que a galera tá pilhando mais no bagulho BDA8 do que eu estou pilhando no bagulho BDA8 óbvio que eu fiquei frustrado óbvio que eu queria ter ido óbvio que eu queria ter ido o evento é minha cara parça e assim por ser um evento foda que você queria ir e outra coisa o evento é a minha cara é a minha cara BDA8 é a minha cara você é a cara de evento de público tá ligado eu não te vejo muito como evento competição tipo assim eu não é porque eu não sou competente eu não te vejo no nacional eu também não mas eu te vejo arregaçando o foda o foda é que eu sou o MC filha da puta depende do dia né tem dia que eu acho que eu vou perder o pior MC da face da terra mas tem dia que eu vou ganhar do César 2017 no áudio que é foda minha vida não assim ó eu diga peraí César 2017 pra mim não quis dizer que tipo assim eu não quis dizer tipo assim às vezes mano eu vou perder o pior MC da quebrada mas às vezes eu vou ganhar do melhor MC do ano é você perde pra mim e ganha do Dudu tá ligado é assim a minha vida assim primeira fase você ganha do Big Mike e na segunda fase você perde pra mim é tipo isso é exatamente isso a minha vida entendeu agora na BDA8 o bagulho é a minha cara o bagulho é a minha cara eu ia deitar na a BDA8 eu eu acho que tem MC de competição e MC de evento show por exemplo a mim o Johnny Johnny show ele é um dos melhores que tem mas eu já não vejo ele com jurados tipo uma competição onde tá ligado que agora no improvisado não sei o que é muito simples onde o nível técnico seja um requisito muito importante eu não vejo Johnny brilhar mas evento irmão é o cara o Mikezinho é o cara de evento também você sacou e você pra mim é evento mano e pra mim ó já usando como exemplo que você falou o Vitu eu eu estou muito curioso pra ver como ele vai ser num evento tipo a BDA porque pra mim o Vitu ele é um cara muito técnico pra competição ele é pra porra mano só que fica assim pra BDA eu nunca vi ele tudo bem ele estrear tá ligado eu acho incrível essa ser uma BDA que tem muito estreante muito mas porque eu não tô sem o bagulho é por estreante tá entendendo então a gente sempre vai entrar num caminho que não tem uma resposta onde a resposta é um organização que vai ter que ter que me responder mas em tese a organização deve nada pra mim vocês não tem que me responder nada porque eu não tô perguntando nada também e outra se você se você está frustrado se é que você está é porque é um evento foda que a gente respeita pra caralho isso não eu fiquei frustrado na hora que eu fui tirado e pelo jeito que eu fui tirado também é que é o evento do ano então eu fui tirado assim e falaram pra mim tipo ah meu carinha de cu assim meu cara de bosta mas fica assim pra cima de novo e tem que ser assim pode crer entendeu tem que ser assim eu não tô falando que não tem que ser pode crer eu vou torcer muito pra todo mundo eu não vou torcer pra trios eu vou torcer pra pessoas específicas arrebentarem vou torcer pro Barreta arrebentar pro Vitor arrebentar pro Martezinho arrebentar pra KM arrebentar pro Yongui arrebentar tá ligado eu vou torcer pra pessoas específicas pro AJ arrebentar eu vou torcer pra pessoas específicas arrebentar o trio que ganha foda-se eu só quero que alguém que eu goste ganhe olha Eldão ele não falou do Xamuel nessa thumb a gente coloca não vou torcer pro Xamuel isso aí isso aí isso aí caralho muito cusão oxe viu visualização filho é nóis mano mas eu eu via muito você num trio com ele eu também você ó ou você com Kant nessa parada mais tu e Kant e alguém ali que tem a ver talvez o Tonhão tá ligado? nossa ia ser perfeito eu acho ou pra esse lado mais da da molecada no bom sentido isso mas a ideia inicial a ideia inicial a ideia inicial era pra ser o Xamuel mais um só que acabou expletando ali acabou não dando muito certo Xamuel optou por outras linhas a gente se distanciou um pouquinho do que a gente tava conversando e normal também foda-se toda sorte do mundo pra ele pro trio dele tá ligado? mas acabou não dando certo também e outra coisa mano tem muito o fato de eu ser muito novo na cena também mano tem gente ali por exemplo o Big Mike, Basque, Croy, Apolo e Tavinho os caras se conhecem há sei lá quantos anos mano não tem como os caras tem a mesma intimidade comigo na qual eles tem com eles pode crer entendeu? então em termo de rima ninguém me subestima ali porque eles sabem que qualquer um dali poderia perder pra mim num evento que nem a BDA8 mas a questão é afinidade é história tá ligado? é a mesma coisa de um reality show as vezes mano tem uma pessoa que eu gosto daquela pessoa e eu sei que ela é muito boa mas eu sou muito mais amigo do meu parceiro que tá na belinda do que da outra pessoa então mesmo eu gostando da outra pessoa eu ponho ela na belinda e tiro o meu parceiro pode crer da merda então é mais ou menos isso também então é o que eu falei não tô puto não tô triste com a organização não tô puto com nada se querem que eu esteja eu vou estar se não querem que eu esteja eu não vou estar agora não me põe pra assistir também vai tomar no cu vai assistir porra nenhuma vai fuder vou assistir o cara eu vou estar em casa jogando nossa eu vou sair o Bill pra essa perna vai se fuder baixei o Watch Dogs agora tô jogando jogo bom da porra mano vou assistir o BDA8 vou ficar jogando Watch Dogs vou com a minha pica que eu vou fazer react vou ficar jogando Watch Dogs o vídeo inteiro e aí 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 e aí